O residencial Claudio Coen é uma implantação de duas torres com apartamentos de quatro quartos. É um apartamento de quatro quartos bastante flexível, porque você pode transformar esse quatro quartos num três suítes. O Claudio Coen é um empreendimento único no bairro que ele está inserido, agora dois. Ele vem inovando a questão estética do bairro. Ele tem um pórtico cheio, um pé direito duplo, um hall imponente com mezanino. E ele tem um volume muito bonito, muito elegante. Então a gente tem três tipos de planta, duas unidades garden, é o pavimento típico de quatro quartos. A terceira tipologia é a cobertura linear. Entre as duas torres a gente tem uma praça que ficou muito interessante e é realmente o coração do projeto. Paulo Otávio. Projetos que fazem a diferença. Ligue. 3326 2222. .